Pois bem, gente, eu acabei de debulhar três espigas de milho. Após tirar os grãos do milho da espiga, coloquei o liquidificador aqui com meio litro de leite e bati. Agora eu vou passar numa peneira e vou ficar com esse líquido aqui. Isso em todo o processo, a gente faz aos pouquinhos, tá? Depois eu misturo essa quantidade do líquido, que é o amido de milho, o sabor do milho, com meio a xícara de açúcar, uma colherzinha de manteiga se quiser. E vou mexendo, mexendo com fogo baixo até virar ponto de mingau. É simples assim. E depois eu vou mostrar no outro vídeo o outro passo aqui, ó, da nossa oferenda aos pretos velhos, que é curar o de milho na corrente dos pretos velhos. Eu chamo de curar o do amor e da prosperidade. Você que é do meu Instagram, Pai Francisco Boros Oficial, não perca. É um vídeo exclusivo pra vocês. Faça essa oferenda.